Música Olha só galera esse objeto Olha só que estranho Acho que chega mais um Olha só Olha só Olha só galera Muito estranho esse objeto Olha só Parece que tinha uma coisa Que separou dele Ele depois juntou de novo Olha só Olha só Muito estranho esse objeto Olha só Ele tá brilhando pra caramba No céu ali Tá estranho demais Olha só Olha só Muito estranho Parece que tem umas pontas Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Nossa, olha isso, velho Olha só Olha só, muito estranho Esse objeto, olha só, velho Olha só, ele toma as pontas Olha ali Tá muito estranho no céu, ele tá brilhando, tá parado, entendeu? E ali, vocês podem ver, ele toma as pontas Se chegar muito zoom vai ficar ruim, porque eu tô no foco manual, olha só Olha só, muito estranho esse objeto, muito estranho, olha só Olha isso, olha isso Nossa, mano Olha só Olha isso, mano Olha, tá muito estranho Ele tá bastante brilhante no céu Já deu o pôr do sol, então tá muito estranho, olha só Olha só, olha isso, olha isso Olha isso, olha só Olha só Olha só Olha isso Muito estranho esse objeto, muito estranho Olha só Nossa, que objeto estranho Cara, eu vejo isso aqui Tá muito estranho esse objeto E eu olhando aqui, olhando mesmo, ele tá bastante brilhoso Ele tá bastante brilhante no céu, entendeu? Ele é uma coisa estranha Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Nossa, olha só Olha só Nossa, tá muito estranho Tá muito estranho Tá muito estranho Tá muito estranho Ele tá fazendo umas metamorfose estranhas ali, ó Ele tá Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Tá muito estranho Tá muito estranho esse objeto aqui, ó Olha só 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 A CIDADE NO BRASIL Olha só, olha isso, brother. Nossa, que objeto estranho, velho. Ele tá bastante brilhoso no céu. Ele tá como se fosse uma estrela, bem brilhante. E ele tá fazendo essas coisas aí, olha só. Olha só como é que tá estranho, olha só. Olha só, 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 olha só. 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 Ele subiu, subiu, subiu e praticamente desapareceu. Olha só galera. O objeto desapareceu e é muito estranho. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Então vamos lá mais aqui buscar aqui. Ele desapareceu, sumiu, ficou muito incolor, subiu, olha. Olha só. E então muito estranho esse objeto. Vocês viram só o que o objeto fazia? Muito estranho. Olha só. E assim, ele tava bem brilhante e o sol já não tá mais, já não tá mais. Então muito estranho esse objeto. Ele subiu, subiu, ficou incolor e desapareceu né? Como a gente viu. Muito estranho esse objeto. Bastante estranho. E ele sumiu, olha só.